Esperamos que não. 0-0 que atua do lado CT inicialmente, na volta parte pro lado terrorista, a Into the Bridge atuando do lado terrorista de início. Disparos aqui do Cypher pra cima de lata e do Malcom, eliminação dupla da equipe da Into the Bridge. Bom, boa entrada no bomb site, né? Boa movimentação, execução pra pista interessante. A marcação brasileira com dois jogadores no rato não funcionou. O Cypher na terceira eliminação dele dentro do Gaudi. Dá pra gente imaginar 1-0 por aqui, porque NQZ e Next não partem pro jogo 1-0 dentro do Brecht. Dos jogadores que por lá estão crucial, junto a ele e o Cypher fazem a passagem, disparos e resposta do NQZ. Parabéns, você acabou de receber uma nova faca no seu inventário. É isso aí, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes e essa vai ser sua nova notificação. Apresento hoje o K-Drop.com, o melhor site de abertura de caixas e mais utilizado no mundo inteiro. K-Drop tem milhares de caixas e utilizando o cupom ARTS, além de ganhar 10% de bônus, você ganha 0,50 para abrir sua primeira caixa de graça. E ter acesso ao sorteio épico de 5 facas que separei pra vocês. Profite com a caixa grátis, faça upgrades e sua skill vai melhorar em até 100% no game. Confia! Entra no link da descrição, faça qualquer depósito com o cupom ARTS, preenche o formulário e pronto, agora você está participando. E é só esperar a notificação dos sonhos chegar na sua Steam. K-Drop.com, os melhores highlights estão com as facas mais incríveis. Fica a dica. Estamos de volta senhoras e senhores, 3x0 em To The Breach, agora sim partida reiniciada e servidor estabelecido. Vamos de jogo e como nós dissemos, a mula vazou foi tudo. Mas tá tudo certo. Fiz de que ninguém viu, fiz de que ninguém viu. Pra sorte dele, o Gal tava ali, lunático, tentando abrir as caixas novas e não deixou aberto. Porque olha, podia dar um problema danado isso aí. 3x0 do Malpeg, eliminação pra cima do primeiro jogador, Cypher eliminado dentro do round. Ele, Cypher, que tá tendo um desempenho muito bom, inclusive, tá? O começo do mapa dele é muito bom. Agora, o Thomas traz de volta pra cima dele do mal. Continua na marcação Coldzera por ali. Também o Lato na contenção pelo Bombsite da B. Uma execução feita pela Into The Breach, agora partindo pro Bombsite. Enquanto Coldzera deixa uma Molotov no rato. Lato leva o primeiro, cai na sequência. Coldzera se reposiciona dentro do Bombsite. Aí, o Volte agora jogou pra cima, hein? C4 pode ser colocada no solo. Quem tá defendendo o Bombsite da B vai se aproximando do Nex por aqui, fazendo ganho de passagem. E eliminando o Crucial na sequência do round. Flashbang pra abertura, tira cara o Volte com 3 de HP dentro do round. Hallen também tá vivo por ali. Os dois jogadores na parte de fora do Bombe. NQZ de AWP e Next dentro do round. O problema da equipe brasileira é que não há nenhuma granada pra tentar tirar espaço, ou posicionamento. Vai ter que ser literalmente na mira, né? Esse é o grande problema. Agora o Next acessa o Bombsite, crava a mira de novo. Foi pego na sequência pelo Hallen. Partiu NQZ pra cima, pega o primeiro, cai na sequência. 4x0. E essa tentativa de split pra acontecer. O NQZ inicialmente ele pega o Thomas, na volta pelo rato. Disparo... De novo, de novo. Que isso, Cypher? É brincadeira. 11 barra 3 pra ele. De novo, uma abertura perfeita. Duas kills ali. Precisas na volta. Eliminado pelo NQZ. Acelerando agora pra base CT. Enquanto a C4 é colocada no solo. Mais Mousmouk deixada. Na frente ali dos brasileiros. Na passagem pelo escuro. A HE colocada de volta na resposta feita ali. No arremesso da HE por parte da equipe da 0-0. E aí um problema danado. Porque é possível o retake. É um 3v3. O problema é que há uma situação de reset. Então a equipe brasileira na volta trabalha num round econômico. Caso perda esse round aqui. Principalmente perca seus armamentos. O NET fez a passagem pro bombe. Foi pego pelo Volt. Dois jogadores no rato. O Coldzera agora acelera um pouco mais. Junto ao NQZ. Cravando seu pixel de abertura aqui pra região. E a abertura também do rato. Coldzera no 1v3 eliminado. 7x1. Apertura feita pra cima dos jogadores. Na entenda verde agora com três eliminações do Maulato. E NQZ. Encaixa a equipe da 0-0. Um bom round. Início de round. Fazendo a marcação lá pro bombe. De forma mais acelerada. Volt desconta pra cima do NET. Acelera pro bombe com dois jogadores. Thomas partindo por ali. Coldzera faz a marcação. E com tensão de diretor pra cima do primeiro. É do segundo. 8x2 no marcador. Não queria que fosse. Queria que fosse diferente. Queria que a gente trabalhasse os dois mapas aí tranquilos. E não tivesse princípios de infarto. Agora NQZ pega uma eliminação. Next pega o segundo. Volt devolve. Dentro do bombe tem marcação. Ainda acontecendo. NQZ tá por ali. De AWP nas mãos. Foi eliminado na Molotoy. Não tinha como ele sair mais vivo do setor. Coldzera continua sua marcação por trás da smoke. Os jogadores vão passando próximos a ele. Enquanto flashbangs são feitas. Tem um jogador que passou pra caixa. O Hallen tá por ali. Coldzera não desconfia do jogador. Ele Hallen parte pra cima. Pega dois abates pra sua equipe. Enquanto o último vivo ganhando espaço é eliminado. Pega dois a dois no marcador. Na disputa contra esta equipe da Into the Bridge. E na busca pela vaga de dois brasileiros. Esse é o ideal, né? O que vai acontecer... Não sabemos. O Lato pega a eliminação do Thomas. O Cypher derrubou um dos jogadores brasileiros. Agora o Lato também. Mais uma pra cima do Hallen. Ganha espaço no terceiro disparo. Que não conecta. De novo abrindo o pique. Se eliminado. O Cypher é uma brincadeira também. O tanto de HS que tá dando esse cara, viu? O C4 é colocado no solo. E a... Ou não. Não plantou não. A Molotov evitou o plant de C4. Coldzera se aproxima. Tiros ali no flanco do adversário. Passagem pro bombe acontecendo. Coldzera segura o spray pra cima do Volt. Dois contra um. Abertura de Pixel. Disparos no meio da Smoke. Enquanto o Crucial coleta o Macaque 47. E também a C4. Coldzera passou pra dentro da Smoke. Na flashbang foi eliminado pelo Crucial. O C4 vai sendo colocado no solo. O NQZ se aproxima. Ele tem uma USP além da WP. Finaliza o adversário. 11x3 no marcador. Não. O do mal tem uma Glock. É isso? É isso, né? Eu tô entendendo o desenho. É isso. O NQZ... O Lato tem... O Lato tem uma P250. O resto, Glock. O NQZ tinha uma P250 também, acredito eu. Vamos ver o que tá acontecendo ali pelo meio. Crucial. Na passagem agora. Segurando o espaço aqui nessa passagem pelo meio. Tira a cara voltando pra dentro do bombe. Passagem feita rápida pelo meio com dois jogadores brasileiros. O primeiro foi eliminado. O Lato caiu. Na volta tem mais um Coldzera trocando tiros. Muito machucado. 13 de HP. E aí o pistol vai escapando. Vai desconectando. A equipe brasileira vai sofrendo as eliminações. Não acho espaço pra abertura de bombe. Olha, um 13x3 aqui vai ser duro, viu? O 12x3 já é um negócio absurdo. O 13º ponto agora conquistado pela equipe da Into the Bridge. Eles deixam a 0x0 com controle de alguns setores. Pra trabalho posterior. Na Coldzera com 10 de vida eliminado pelo Crucial. Na passagem pelo meio. Do outro lado lá no Bombe 7 da B. Começa uma breve execução da equipe brasileira. Smoke fechando a visão do Hallein. Que se reposiciona ali na entrada do Rato. Tem subida feita com a eliminação pra cima do primeiro. Do mal caiu. Na passagem agora o segundo jogador também eliminado. Next dentro do round. Ponto da Into the Bridge. 14x3. Vamos fazer algum tipo de bagunça, né? Parece que é isso. Olha aí, abertura no meio. O NQZ deixou o abate pra cima do primeiro jogador. Uma boa ganha e colocada. Não elimina, mas pune ali os jogadores brasileiros. Dentro do bombe já tem marcação feita pelo Volt. Agora com dois jogadores partindo pra cima. Ele segura o primeiro. Fica sem balas. Contra o segundo adversário. Eliminado pelo do mal. O problema é que tem mais um jogador nessa passagem da base CT. E tem um jogador vindo pelas costas. Rapidamente acelera. Pega o primeiro. O segundo jogador é muito punido, mas não eliminado. TK agora no coleguinha. Com disparos rolando. O NQZ pega a eliminação do primeiro adversário. Cai na sequência. Sozinho. Ele. NQZ não consegue o trabalho. Também trabalhando pelo meio ainda. Só que no bomb site da Bell. Número 8. O Hallein. Olha onde ele já tá. Pega de costas o lato. Acelera a movimentação. Parte pra cima do golzeiro. E é eliminado. Todo problema acontece agora. Porque sim foi vista mais gente por ali. O NQZ traz de volta pra cima do Crucial. Colocando em 3 contra 3. Defesa sendo feita. Kodzeira. Tá aparecendo na sua tela, Kodzeira. Não é possível. Agora ele viu. Gente. 3 contra 2. Napa aqui. Olha. Tiraram até o raio-x ali pra gente poder ver na tela dele. E sim. Tava aparecendo. O capacete. Do adversário. Eu não vou falar mais isso não. Que o chat taxa. É a tampola. É. Só tampa, né? 3 contra 2. Napa. C4. Corre pro bomb site da A. O Volte chega por ali. Troca tiros. Pega o primeiro. Fica sem tempo. A equipe brasileira com a eliminação feita pra cima do NQZ. 1 a 0 na série. 1 a 0 na série. Into the Breach. 1 a 0 pra equipe da Into the Breach. A série contra a Into the Breach. Primeiro round. Aceleração sendo feita pelo Sapão. Muito barulho sendo feito. O Volte tá por ali junto ao Cypher que pega uma eliminação. A segunda e terceira também já caem nas mãos dos jogadores da equipe da Into the Breach. Ponto deles. 1 a 0. Estou bom aí. Feito aí atrás do redondo eliminado Thomas quem cai nessa marcação. O Cypher se aproxima também da smoke. O Volte traz a eliminação pra cima do primeiro. Enquanto recua com seus jogadores a equipe da Into the Breach. Deixando a C4 pelo meio do caminho. E agora com 10 segundos a equipe brasileira parte pro bombe. O Volte pega mais uma pra cima do lado. Dispara o smoke. Eliminação do Cypher pra cima de dois jogadores. 4 a 0. NQZ cai. Nossa. O Crucial ficou caçando mosca ali de AWP. Foi eliminado pela ligação do mal. Agora cai nas mãos do Hallen. Tem ataque sendo feito pelas costas do jogador que foge pra volta pela região do banheiro. Clique aqui com o scope aberto. Code Zera de AWP agora acelerando pelo fundo. Se aproxima da movimentação da placa. A C4 tá por ali com 20 segundos. A equipe da 0 a 0 parte pro bombe site da A. Um dos jogadores tá na lixeira ali. Acreditou? Tá em pé em cima da lixeira. Um pixel esquisito. Um pixel bem aberto pra quem abre pelo fundo, viu? Code Zera tiver... É. Se bem que desceu o jogador. Porque o Code Zera tem um time bom de avanço aqui. Ele pega o jogador totalmente de lado. Ele, Code Zera, fica preso na movimentação. Cai na sequência. O Hallen pega a eliminação dos dois jogadores. 6 a 0. Já tá perdendo o controle total da partida 0 a 0. O Thomas avista os jogadores passando pelo fundo. Tem Molotov pra cima dele. Ele tira a cara rapidamente enquanto o Hallen faz a marcação aqui do banheiro. Na abertura de pixel eliminada pelo Lato. Com ganho de bombe da equipe brasileira agora sim funcionando muito melhor. Ele, Thomas, traz o abate pra cima do primeiro oponente. Na ligação tem jogador chegando. Tem também o NQZ de AWP cravado no fundo. Mais uma do Thomas pra cima do Lato. Colocando agora vantagem numérica pra equipe da Into the Bridge. Do mal fica na marcação da ligação. Ele desconfia que talvez hajam jogadores por ali. Agora, errou o disparo inicial. O jogador que tá marcando pelo fundo. O NQZ leva o primeiro. O next derrubo dele. Do mal finaliza também o Volt. Agora, na sequência do round. E não falharás o 7 a 1. Nosso de cada dia nos dá erro. O Thomas tá no pezinho, né? O Thomas tá de olho. Desconfia. O Hallein vai se aproximando. Volt pega o NQZ. O conduzir a volta. Deixa uma molotov dentro do bombe. Rotaciona com a sua equipe em direção ali. Parece que é a ligação. O Lato derrubou o primeiro. Troca tiros com o segundo. C4 foi vista. Espera agora o Hallein. Pega o primeiro. Pega o segundo também. Jogador eliminado. Por ele. Último vivo. Next trazendo de volta a primeira vez. Um V3 partindo pra cima agora. Do Seyfer eliminado. 8 a 1 no marcador. Não tá dispondo do melhor CS. Jogando muito mal. É culpa do Brecht? Também acho. Fora Brecht. Aqui. A Flash Bang com a eliminação do Seyfer. Foi pra cima do primeiro. É. O NQZ devolve. Cravando o Pixel novamente. O jogador que tem a C4. Esse aqui é o do round, tá? Boa, NQZ. Graças a Deus você desconfiou de algo. 20 segundos. 4v2. O segundo ponto vem na tela. Agora, que bom que o NQZ desconfiou que poderia ter um jogador ali no banheiro, viu? Olha, eu vou além, tá, Amaral? Tudo se tem muito mais estrutura pra estudo de jogo. Comissões técnicas muito maiores. Então, assim, a garotada tá começando cada vez mais cedo, né? Mais nova dentro do cenário de esporte eletrônico. Então, são muitos fatores aí que trazem essa situação que vivemos no momento, né? E, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a lidar com elas, né? Por aqui, o que a gente tá vendo é um 13x2 de uma Into the Breach que domina o jogo contra a 0-0 Nation. Na abertura, o do mal elimina o Seyfer de AWP. Porém, é eliminado pelo Bolt. 13x2. 13x2, a gente vai de intervalo, não tá clicando aqui, brasileira, vamos... Calma de pistola na tela, 0-0, é aquele negócio, né? Mesma situação da Anstis, depende desse pistola aqui, tá? Pulato, encontro o HS pra cima do Bolt, são dois... Ah, é brincadeira o que esses caras vão fazendo. Toma, perdeu a C4. Não, não. Não é possível que eles estão fazendo negócio desse jeito. Bom, jogar muitos degraus pra que volte pra partida. Primeiro deles, provavelmente já venha a ser trazido dentro desse round, no pistol. Vai sendo... É com você, Napa. É, olha, 13... Olha como vem todo mundo. Olha como vem todo mundo. É, o Lato agora mandou o spray bom ali, consegue a eliminação de dois jogadores. Do outro lado, o C4 pega o Thomas que tava dentro do bomb. De repente, um Thomas entra no bomb. Agora, dois vivos apenas, troca tiros. O Coldzera pegando o Cypher dentro do round. E aí, a gente pode imaginar um 13x4. Eu acho que confirmado. Terá, em breve, o ponto pra quebra... Se movimenta inicialmente ali pelo sapão. Foi visto... Pelo jogador no toque, se movimenta agora pra dentro. O Bomb ficou o Zero, finaliza. 13x4. Também trabalha aquele pixel de marcação. Agora, flashbang pra dentro do banheiro. Fica totalmente esse aqui, flashbang, do mal do céu. Aí, olha, jogou fino. O Lato parte pra cima de dois jogadores. Deixa dois jogadores muito machucados. NQZ, na marcação por aqui. Trabalha com a eliminação do primeiro oponente. Ganha espaço com vantagem pra equipe brasileira. Que, pra mim, já estava tecnicamente encerrada. E eu digo tecnicamente, tá? Não... Dá into the bridge. Eles, jogadores da into the bridge, vão acelerando pelo cimento. Coldzera espera a movimentação adversária. Faz o pulante, pega a informação. Next. Na passagem pelo sapão, agora pega o primeiro jogador. Derruba o segundo do mal. Thomas traz de volta. Ganha espaço com o Coldzera. Pegando a C4 com 10 segundos. O tempo vai ficando curto pra eles. Enquanto o NQZ errou o primeiro disparo. Crucial. Tira a cara do confronto. 13x8. 13x8. Demora muito agora a equipe da into the bridge pra fazer o round. Um minuto de round. Lato se aproxima da smoke na entrada ali do banheiro. Continua agora o trabalho com o NQZ pegando a primeira eliminação pra cima do Crucial. A C4 vem pelo fundo. Enquanto continua o Lato ganhando espaço junto ao NQZ. Lato pega o primeiro jogador de lado. Tem jogador no banheiro. O NQZ finaliza o segundo. Thomas eliminado. Na volta, Volt e Hallen trabalham o round. Dois jogadores contra cinco brasileiros. E aí a gente vai de 3x9. Napa. Não tem condição aqui do Volt trabalhar a sequência de jogo. E ele vai guardar de novo. Aí é a complicação, né? Ele guarda e o restante reseta, amarelo. Olha só que coisa bonita da gente ver. A into the bridge tem uma baita de uma defesa, mas um calamitoso lado terrorista. Um lado TR que não produz nada. Absolutamente zero. É a produção aqui da equipe da into the bridge desse lado terrorista. Vamos de 3x9. E agora só faltam... E a equipe da into the bridge para o 1x7 da B. Passagem sendo feita. Os jogadores ganham espaço. De Mek 10 ali uma eliminação. Agora a Cozeira segura três adversários. Next pega dele também na sequência de round. Segurando contra também o Thomas. 13x10 no marcador. Na marcação adversária. Não acha ninguém por enquanto. Agora sim ele vai ver jogadores pela rua. Pega a eliminação do primeiro. A C4 fica pelo caminho. Justamente o jogador eliminado por ele. Era o C4. Ele Lato na volta. Cai nas mãos do Volt. Não encaixa o spray. Foi eliminado o jogador brasileiro. Domal acelera também na movimentação pelo banheiro. Sabendo desse um jogador que ficou pelas costas. Só que ele do mal. Ele pode bagunçar o round. Resta o timing dele. Ele viu ali o primeiro adversário. O NQZ pega a eliminação. Agora na sequência do round de um jogador. Ele do mal ganha espaço no bombe. Viu o primeiro adversário. Sabe que o segundo estava pelo banheiro. O problema é que ele não viu o Thomas. Não sabe do Thomas ali pelo caminhão. Pega a eliminação de mais um. Agora o Thomas dentro do bombe. É eliminado pelo NQZ. Mais um pezinho feito agora. Ali em cima do bombe. Tem que ter a cobertura feita pelo... Nossa, Next. Calma. Fica com seis de vida. Consegue o abate do Thomas dentro do round. Marcação pelo fundo. Smoke deixada na passagem para o bombe. Enquanto o NQZ trabalha com flashbang. O lato cravado no... Meu Deus. Cameraman tapar. Entrada agora do Cypher eliminado na sequência. Mais um jogador vem para cima. Crucial. Traz de volta a eliminação. Dentro o bombe. Já tem marcação feita ali pelo do mal. Recuando. Deixando espaço para a equipe adversária colocar pelo menos a C4 no solo. A jogada do mal. Achei ok, tá? Na flashbang. Ele do mal pega a eliminação do Volt. Trabalha para dentro o bombe. Crucial como último vivo pelo banco. Troca tiros com o primeiro jogador. Fica preso na movimentação brasileira. E ganha ainda assim o espaço. Mas é eliminado. 13 a 12. E ele do mal sabe que tomou a HS na liga, tá? Ele ouviu. Pega o primeiro jogador por ali. Tem mais gente chegando. Ele crava. O pixel no disparo. É... Crucial. Aí vou falar para você, tá? O do mal esquentou a mira. Não faz isso não. Troca tiro com ele desse jeito não pela smoke. O Thomas, que era o jogador que eu acho que iria comprar a WP no próximo round. Não foi eliminado. Ou seja, não tem a W, cara. Olha, o Next acho que viu. Não é possível. O jogador que fez a abertura pelo cimento não foi visto lá. Tá avançado do outro lado. O mal pega o vote na entrada do round. Primeira eliminação conquistada pela equipe brasileira. 13 a 13. Smoke deixado dentro do bombe. Codzeira se aproxima agora da marcação do cimento. Enquanto a equipe da Into the Bridge acelera para o bombe 7. Codzeira ouve essa movimentação. O Seifer pega o primeiro jogador. Se posiciona agora pela região do Sapão. Entrada do redondo. Enquanto o Codzeira tá no meio da smoke. Esperando o trabalho de movimentação da equipe adversária. Ganha tempo para a sua equipe. O do mal mais uma eliminação. Codzeira se esconde de novo. Enquanto o Seifer que cai nas mãos do mal. Caindo também nas mãos do Rally no 2v2. Chegando pelo Sapão. O Lato trazendo de volta. 2 contra 1. 30 segundos. O Crucial tem uma missão difícil. NQZ não dá cara ali pelo céu. A C4 foi recuperada. E agora? Ele precisa do plant de C4. Vai para o plant fechado. Clica no plant inicialmente, mas não o faz direto. Deu tempo do Lato acelerar. Deu tempo do Lato fazer a abertura. Parte para cima agora de novo no segundo clique. Não tem plant direto acontecendo. Lato espera. Flashbang para a abertura. Dá disparos. Cinco segundos. O tempo é nosso. De cima do ponto brasileiro. O Thomas pegou uma eliminação. Volta agora para o fundo com o Lato. Pegando o abate para cima do Rally. Se posicionando na região do fundo. Com a aceleração tendo feita por parte do Dumao. Que é eliminado. Molotov dentro do bombe. O Nex traz de volta. A parte do round. Pega o segundo. Cai nas mãos do Volte. Eliminado pelo Lato. Volte agora em cima da esmoke. Crucial sozinho contra dois jogadores. Cai nas mãos do Lato. Ponto brasileiro. 15 a 13. Quase chamei o jogador de GG Drop. Porque fica... É. Verdade. Já foram várias vezes. Que às vezes eu demoro um pouco para falar o nome do jogador. É justamente porque eu li o... O GG Drop. É bom. Agora eles vão fazer o primeiro ponto. É o GG Drop da equipe da Relog Lidia. É. Dá 0-0. Lato vai abrindo o pixel. Tem jogador cravado de alpe do outro lado. Allen desconta. Colocando em 4v4. No cimento tem jogador avançado da equipe brasileira. Marcação feita ali para cima do Allen. Disparas rolando. Pega o primeiro. Tirando a cara. Agora a Codzeira com o Thomas. Codzeira mais uma. Saia atrás de volta. Fica no 3. No 2 contra 2, aliás. E dentro do Bomb tem um Next ali fazendo a marcação. Ele deixa uma HE agora para o Sapão. Uma HE boa ali para o Sapão. Pune a equipe... O jogador da equipe da Into the Bridge. 2 contra 2. Ele, Next, foi eliminado pelo Volt na volta do Mau. 1v2. Ele tem informação dos dois jogadores. Ele viu o primeiro. Une ali inicialmente. Que isso, Mau? Dentro do Bomb tem um dos jogadores. O outro pela água. Ele, do Mau, acelera um pouco mais seu pixel de abertura. Não desconfia do jogador na água. Eliminado pelo Cypher. 15x15. Agora por aqui. Uma HE deixada. Parte para cima. O Cypher foi visto pelo Codzeira. Troca tiros e consegue... Aí a AK prevaleceu. Também, eu vou dizer, ela não acertou tanto assim o oponente. Mas olha a jogada que faz a equipe da Into the Bridge. É absurdo isso. O jogador sai pulando na smoke e dá certo. É um negócio que... Sabe? Não sei, viu? Marcação feita pela liga. Disparas rolando. Thomas pega o do Mau. É... Começou... Meio esquisito. Dois jogadores já eliminados. Ai, não. O Lato tirou a mira. Na hora. Que timing errado. Aí... Sei lá, viu? Que timing, hein, cara? O NQZ avança. Opa. Hum... Ele abriu o scope. Napa. Tá sendo ouvido pelo jogador que tá no banheiro. Crava o pixel. Foi eliminado também dentro da smoke. E aí a gente tem um 16 a 15 pra equipe da Into the Bridge. Aproxima agora o Lato ali daquela smoke. Enquanto Thomas dá alguns esparos na parede do Mau Crava. Também ali pela placa. 50 segundos. Flashbang. Que flashbang agora, hein? Totalmente cego. Eliminado o jogador. Da Into the Bridge. Volta do Lato agora pro banheiro. Esperando o trabalho de movimentação dos adversários. Enquanto o Halen vê jogadores dentro do Bomb. Mas não consegue nenhum tipo de trabalho de eliminação. No banheiro agora ele consegue a eliminação do... Lato dentro do round. NQZ na marcação do Bomb 7 junto ao do Mau. Uma holotov. E o NQZ com 2 de vida sobrevive. Deixando mais smoke. Agora fica cego do Mau. Eliminado pelo Cypher. No caminhão tem jogador brasileiro. NQZ pega o primeiro. Se reposiciona. Vem mais gente pra cima dele. Faz abertura. Cai na sequência. Crucial no abate. Vai pra C4. Ser colocada no solo. E aí eles vão fazer o 17º também na... É, ele foi. Ué. Agora vai ter que voltar correndo. Quem tá fazendo a marcação? O Halen. Da ligação. Trabalha. Ah, cara. Ele atirou andando e matou. Não é possível. Bom. A C4 entra no Bomb. Não é possível, cara. C4 entra no Bomb pra ser colocada no solo. O Halen pega a eliminação do Coldzera. 5 contra 2 porque foi eliminado do mal também pelo Thomas. NQZ desconta. No segundo. Next pega o dele. Cai na sequência. 2 contra 1. E ele, NQZ, agora com uma WP nas mãos. E um sonho. Trabalha contra os dois jogadores. Na abertura ele leva o primeiro. Tira a cara do confronto. 1 v 1. NQZ recuando. Trabalha agora pela rua. Ganha espaço no pincel de abertura e é eliminado. Ponto da Into the Bridge. 19 a 15. Poderia ter esperado o clique, mas... NT pro NQZ. Ponto. Da Into the Bridge. 19 a 15. Fecha a série por 2 a 0. Fechou por 2 a 0 aqui, Amarelo. A gente vai pra um rápido intervalo. Deu ruim pros brasileiros. A gente vai pra um rápido intervalo.